Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo ao programa do número 38 da TV Coxa Nautas. Hoje, todos felizes, todos alegres, o Curitiba conquistou o primeiro título de 2018, vencemos o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Hoje a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o jogo contra o Rio Branco, vamos falar sobre a Copa do Brasil e a gente tem também um convidado, campeão brasileiro pelo Curitiba. Segura aí! Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo novamente a esse programa número 38. Hoje, num clima bem festivo, nós estamos aqui reunidos, estou eu, estou o Ricardo Honório, e o nosso convidado, o Eliseu, que é colunista dos Coxa Nautas também, e foi campeão brasileiro do Curitiba em 1985. Hoje a gente vai falar sobre a final contra o Rio Branco, a final do primeiro turno do Campeonato Paranaense, que já garante para nós uma vaga na finalíssima do estadual. Eliseu, obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite, fique à vontade aí para dar a sua opinião, contar histórias, igual você já estava contando fora do ar para a gente, tem história para contar. Tem umas histórias interessantes, vamos ficar para o segundo bloco, você já é da casa, então sinta-se à vontade aí para trazer toda a tua experiência de Curitiba e emitir tua opinião aí com a gente. Isso aumenta a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer muito grande estar aqui, participar e que os torcedores nos vejam aqui contando alguma coisa diferente, falando do nosso time, o time que nós amamos de coração. A gente começou na base em 1977, mas antes de eu ir para a base, por exemplo, eu já era Coxa Branca e continuo Coxa até hoje. Eu joguei em outras equipes, até depois joguei algumas partidas contra o Curitiba, mas quando ia jogar a conta dava aquela, vou jogar contra o meu time, como é que eu faço? Mas eu pensava, não, tem que ser profissional, né? Então é um prazer estar aí com vocês. Você sendo até um jogador da base, até quero começar o programa com essa imagem emblemática que aconteceu após a marcação do segundo gol. Foi a imagem do dia. A imagem do dia no site Coxa Nautas, que são o Thalisson Kelvin e o Léo Andrade beijando o escudo do Curitiba após a marcação do segundo gol. Isso a gente só vê através de jogadores formados dentro do próprio clube, né, hoje em dia. É, na verdade, assim, o jogador da base, ele tem uma identificação maior, muito maior, do que o jogador que veio contratado, que veio do 800. Isso até é uma coisa que a gente diz natural, né? Mas hoje em dia, da forma que o futebol está, isso é raríssimo, né? Então quando você vê dois jogadores beijando o escudo do clube, demonstrando amor pelo clube, e eles têm amor como a gente tem também, tivemos lá naquela época, né, da década de 80, 70, 80, isso aí revigora o que o futebol mais precisa. Isso motiva até o torcedor, né? Nossa, motiva muito mais. Imagina o torcedor que viu, que estava no campo ontem, ou mesmo pela televisão que apareceu, né, que foi transmitida, que viu uma imagem dessa, e agora nós estamos vendo aqui, o coração sai pela boca, né? Então o futebol, ele não é só um jogo, né? O futebol, ele vai muito além do que apenas um jogo, né? Tanto é que, por isso que existem as torcidas, né? Ele cativa, ele é... Futebol é a alma, né? Da coisa. Se você entra em campo, né? Como diziam lá naquele nosso tempo, né? Com o coração no bico da chuteira. Isso hoje é raro. E a gente está vendo... E acho que... É um Curitiba assim, hoje. E acho que isso tem sido o grande diferencial desse time do Curitiba, né? Depois que, quando o Sandro Forner mudou a equipe, acho que a partir da terceira rodada do Campeonato Paranaense, colocando o Vitor Carvalho e o Júlio Ruschi na meia cancha, o time subiu de produção, né? O time tem mostrado mais garra dentro de campo, mais vontade. Isso é próprio de um clube com a maioria de jogadores formados dentro de casa, né? É. Se nós verificarmos, né? A estreia do Curitiba contra o Purgantópolis, né? Tomou um a zero. E sofreu para empatar. Exatamente. Com o Rio Branco lá. Mesma coisa também. Mesma coisa. Aí depois ganhou a do União, né? Ganhou a do União com o Bodo Alexandre. Mas nós não vimos um futebol como o futebol que nós vemos contra o Rio Branco agora, nessa final. Acho que foi o melhor jogo. Assim como o Londrina, foi o melhor jogo do Curitiba na temporada, né? É. Contra o Londrina, o Curitiba já jogou melhor. Contra o Toledo, né? Jogou melhor. É a própria contra o Uberlândia, Pilar. Também foi um bom jogo. O Brasil jogou melhor. Mas isso é algo natural. Assim, quando você fala de jogadores jovens, né? Jogadores que a maioria está subindo agora esse ano. Então, eles estavam acostumados com o ritmo ali do Sub-20. É diferente. Mas agora o profissional é uma experiência totalmente nova para o jogador. É. E a cada jogo o jogador vai evoluindo, né? Com certeza. A batida de um jogo profissional e de um jogo lá do Sub-20, ela é muito diferente, né? Então, o jogador tem que ter um preparo psicológico também, né? Para poder vestir a camisa de um time grande. Porque o Curitiba, hoje, nós passamos por um momento aí não muito legal. Aliás, já há alguns anos, né? Podemos estender até para décadas, né? Mas você veste a camisa do Curitiba, você está colocando a camisa de um time grande. Então, não é fácil. E essa garotada aí realmente está me surpreendendo, né? Até, para mim, o grande destaque ontem do jogo, a gente falando especificamente do jogo contra o Rio Branco, foi o Júlio Rusch, né? Que fez uma grande partida. Ele tem mostrado qualidade tanto na bola parada quanto na distribuição de jogo. O passe que ele deu para o Iago Dias na marcação do gol do Alexandre foi sensacional, né? É. É raro hoje em dia, né? Hoje em dia, um jogador dá aquela tipo meio três dedos, assim, ali. Enfiada de bola, né? Enfiadinha ali com uma certa técnica e com visão de jogo. Porque não adianta você ter o toquezinho se você não tiver a visão de jogo. Você tem que ter as duas coisas junto. E o Júlio Rusch demonstrou isso, né? Aí depois nós vamos falar do lance total. Começou lá com o Alexandre. Tem que louvar o Alexandre também, que foi muito bem. Ele foi buscar a bola quase lá no meio de campo. Veio, carregou, acho que ele librou um. Tocou no Thiago. O Thiago devolveu nele. Ele carregou mais um pouquinho. Colocou no Júlio Rusch. O Júlio Rusch deu esse toque que não é muito comum nos futebols de hoje. Diferenciável. O Thiago foi inteligente. Aliás, uma cavadinha. Uma cavadinha ali que propiciou quem que estava lá. O Alexandre, né? Então, os jogadores estão subindo de produção. Mas com certeza o Júlio Rusch está demonstrando uma coisa, assim, que a gente pode dizer acima da média. Um jogador que está estreando no profissional. Parece um veterano, né? Ele parece um veterano. Parece que ele está tranquilo. A bola vem. O cara é experiente. Ele toca. Toca do lado. Levanta a cabeça. Então, é um jogador que tem tudo para dar certo. Mas é aquilo que a gente comenta, às vezes, né? Que alguns jogadores se perdem, né? Que todo mundo começa a comentar, a elogiar. Aí o cara... Não pode deixar. O cara não socrar, que tal. E começa, aí sobe para a cabeça. E muitos ficam por ali. E isso depende muito da orientação que ele tem fora do campo. Com absoluta certeza. Se o cara estiver sendo bem instruído, eu acho que o jogador... Porque é importante que o cara mantenha a humildade. Porque não é nada ainda no futebol. Ele está aparecendo agora. Com certeza, se ele continuar nessa atuada logo, vão aparecer interessados no futebol dele. Mas ele tem que saber que ainda é só o início, né? Tem muito a mostrar ainda no futebol brasileiro. Ele tem que construir o currículo dele. A história. Fazer a história dele, né? Então, a história dele, no profissional, está apenas iniciando. E ele está indo bem. Isso me lembrou, por outro lado, o que o Mosquito está deixando de fazer, né? O Mosquito poderia ser um dos destaques dessa equipe. E está aí, optando por não renovar o contrato. Está afastado. E está perdendo uma grande oportunidade na carreira. É. Com certeza, o Mosquito deve ter três, quatro clubes ali na cabeça dele, do empresário dele, né? E, realmente, isso que está colocando. Ele está perdendo uma oportunidade. Porque ele estaria. Ele seria titular. No lugar do Guilherme Paredes, né? Ele seria. Não sei se no lugar do Guilherme Paredes. Ou, por exemplo, o Alexandro jogou muito bem ontem. Acho que foi a melhor partida do Alexandro no Curitiba. Mas ele não estava rendendo o que se esperava dele, né? Então, poderia o Mosquito jogar ali também. É, mas acho que deu o Mosquito... Eu acho que ele joga mais aberto. Não seria por fora, né? Não seria o centro-avante. Não seria o homem de ar. Aliás, sobre o Alexandro, acho que é importante a gente falar sobre ele, que fez uma grande partida ontem e a entrevista que ele deu no final do jogo foi muito bacana, mostrando a identificação dele com o Curitiba, né? Eu sempre defendi o Alexandro aqui no programa. Eu acho que é um jogador que vai ser muito importante nessa temporada para o Curitiba. Não só dentro de campo, mas para o grupo de jogadores. É um jogador experiente. E pelo que a gente percebeu ontem, até pelo que eu li nas redes sociais, a torcida já está começando a gostar do Alexandro. É, o que você falou da entrevista, né, Marcelo, Ricardo, o Alexandro se emocionou ontem, após o jogo, né, e até citou coisas que ele viveu lá, quando, no passado, lá na década de 80, o Lela trazia os dois... Você mesmo conhecia eles desde pequenininhos, né? Desde 4, 5 anos de idade, né, o Richardson mais novo ainda, o Lela vinha treinar e eles vinham junto, entravam no campo, lógico que não todos os treinos, né, mas uma vez ou outra eles vinham, vinham no jogo, vinham no campo, então eles respiraram isso. Eles sentiram isso no Curitiba. E o Lela teve a felicidade de ficar para a história do Curitiba, ser um ídolo. O Lela hoje é um ídolo, né? Sim, é um dos grandes ídolos. Um dos grandes ídolos do Curitiba. O Lela, por tudo que ele fez naquele brasileiro, onde fomos campeões brasileiros, né, então tivemos muitos destaques, né, se a gente for citar um por um aqui, tivemos praticamente o time todo, né, e muitos do elenco, né, que é aquilo que a gente diz, não se é campeão brasileiro com um time, se precisa ter um elenco. Então o Alexandre se emocionou, né, bastante e mostrou que ele tem uma ligação muito forte realmente com o Curitiba, né, que é isso que está fazendo com que o Curitiba esteja nessa posição que ele está. Falta bastante, nós não podemos dizer. Você acha que esse Curitiba de hoje, o que que falta para ele para a temporada e para a série B? Olha, Curitiba com a garotada, né, a gente fica feliz porque eles deram conta do recado até aqui, né, estão decididos, decidiram e ganharam o primeiro turno. Isso não é muito fácil, um time de garotos. Principalmente no primeiro ano de profissional, né, e com a pressão do time. É, o time caiu para a série B, uma diretoria nova, a torcida sem paciência, que aliás a torcida do Curitiba é conhecida pela sua falta de paciência com o time, então não é tão simples, né, dizer. Não é tão simples assim. Lógico, a tua pergunta, falta muita coisa para o Curitiba ainda para entrar na série B. Só que hoje a gente já tem um esboço, né, diferente de quando iniciou a coisa lá contra o Prudentópolis, contra o próprio Rio Branco, contra a própria União lá em Beltrão, contra o Parnaíba lá, né. Aquilo foi isso. Acho que ali foi o início da mudança. É, ali acho que foi uma reação, né, porque o time classificou no apagar das luzes lá, né, no último lance, fez o gol e classificou. Dependendo ainda do Wilson, né. É, mexeu, né, com o interior dos atletas, então aquilo ajudou e também com as modificações que foram feitas, né. Então alguns jogadores saíram e deram lugar aos meninos da base, né. Então ontem você, você veja... Que estão fazendo a diferença. É, se você pegar lá o jogo com Londrina, por exemplo, o Marcos Moser estreou, se a gente rememorar aí o lance do primeiro gol, ele foi no fundo com objetividade... Olhou, ergueu a cabeça. Ergueu a cabeça, ele fez uma jogada de gente grande, digamos assim. E cruzou... Dos antigos pontos, né. É, é. E cruzou milimetricamente ali, né. Então quer dizer, o Marcos Moser. É, o Marcos Moser é o senhor dos senhores laterais, ainda não. Né, mas diante do que nós tínhamos de lateral direito, o Marcos Moser deu conta do recado. Seu Léo Andrade ontem também, quando o William Matheus não pôde jogar, entrou já lá no outro jogo, lá, né, contra o Belandio, é, deu conta do recado também. Foi seguro, pelo menos, né. É, não atacou muito, mas foi seguro. É, não dá pra dizer que foi uma sumidade, né. Exatamente. Mas não decepcionou e fez ali uma coisa com o feijão. Fez o Arroger, exatamente. Né, e a dupla de zaga ali tá firme. Júlio Rusch e Vitor Carvalho, não sei se o Vitor Carvalho ontem saiu contundido. Parece que ele teve um probleminha, né. Pode não jogar contra o Goiás. É, então... Enfanto o João Paulo, mas o João Paulo dá conta do recado também. É, o João Paulo tem entrado bem ali, né. Ele tem tocado a bola, segurado, não erra passe. Né, então ele tá voltando numa condição boa. Né, porque aquela coisa, você jogar num time encaixado é uma coisa. Você entra num time que ninguém entende, ninguém toca aqui, o outro não, né. Quando começa a existir o entrosamento conjunto e tá começando isso. É muito mais fácil. É mais fácil você jogar, né. Então, naquela década de 80 lá, se você, por exemplo, jogava ao lado do Zico, né, do Adilho, qualquer... Ficava mais fácil de jogar. Era muito mais fácil de jogar do lado desses camaradas, né. Você sendo o quarto homem de uma meia cancha com Andrade, Adilho e Zico, ia ser fácil, né. Pô, ia ficar tranquilo, né. Dava pra jogar tranquilo lá. Dava pra jogar, pô. Você ia receber a bola com açúcar, né, sempre, né. Então, quer dizer, é isso que eu digo. Agora o João Paulo tá entrando, voltando ali. Se o Vitor Carvalho não puder jogar, eu acredito, vamos torcer, porque o João Paulo vai bem, né. Que aí nós começamos a ter opções. Aliás, né. Eu conversei uma vez com um treinador do Curitiba e ele me disse uma coisa sobre o João Paulo que eu não esqueço. Porque o João Paulo é o jogador que todo técnico gosta de ter. Porque quando precisa dele, ele vai, entra, dá o sangue e é obediente, taticamente. A torcida do Curitiba, grande parte dela não gosta do João Paulo. Talvez pelo fato dele ter jogado no Atlético e tudo. Mas é um jogador que quando entra, dá conta do recado e a gente não se preocupa, né. É, é um jogador que tem condições de fazer parte do elenco, vamos dizer assim. É, principalmente até pra uma Série B, né. É, não digo que ele vai ser titular. Sim. Mas é o que eu digo, ele precisa, o clube precisa ter elenco na hora de uma suspensão, de uma contusão, né. Aí vamos pôr lá, contunde lá o Guilherme Paredes, vamos pôr, né. Quem que o Curitiba tem hoje pra pôr no lugar do Guilherme Paredes? Tem o Kadir, que tem entrado. Só que o Kadir não é bem aquela posição, né. O Kadir joga mais aqui, né. Mas o Kadir tem entrado e tem também dado conta do recado. Você vê, é mais um da base que nós estamos falando. É, mas se você for ver o campeonato brasileiro, né, independente de Série A ou Série B, como é um campeonato muito longo, né, são 38 rodadas e pontos corridos. Então você tem que manter uma estabilidade no campeonato inteiro. O Curitiba hoje ele tá montando o seu time, mas a gente ainda precisa de um elenco. Mas a gente precisa ter, né, todas as peças ali de reposição pras faltas que vão acontecer inevitavelmente durante o campeonato. É, mas o fato do time tá indo bem, fica até mais fácil pra diretoria trazer um reforço do outro que entre de forma pontual no time, né. É muito mais fácil... Não contrata no desespero. É muito mais fácil você contratar um jogador quando você tem uma base montada do que você contratar e ter que montar uma base. Esse jogador que vem vai passar a ser a base, esperar que ele dê certo. Hoje o Curitiba, pra mim, ele tem o Wilson, tem o Thalisson Kelvin, tem lá a dupla de volantes e tem na frente ali o próprio Alexandre ou o Kleber. Então o time já começa a ter uma base que daí você traz jogadores que vão só se encaixar nessa base. Então é mais fácil também de contratar. Isso que a gente ainda não viu. O Alvarenga, que pra mim é um jogador que eu tô curioso pra ver como a gente ir jogar. O Pablo a gente já viu. Até sobre o Pablo, pelo que eu percebi ontem, é um jogador de contra-ataque. Eu não sei se ele vai ser muito útil pro Curitiba na Série B, porque o Curitiba, sendo o time grande da Série B, o Curitiba vai ter que propor jogo. E as chances de contra-ataque vão ser menores, né. É, provavelmente vai acontecer isso, né. Então poucos times vão jogar, vamos dizer, querer jogar com o Curitiba de igual pra igual. Podemos dizer aí o Goiás, que é o próximo adversário da Copa do Brasil. Talvez lá o quem? O Figueirense, não sei se vai... O Preta, talvez. É, o Preta. Então são três, quatro equipes que podem querer jogar de igual pra igual, não vão jogar totalmente fechado, as demais vão. E aí cai nisso que você falou, né. Você não vai jogar no contra-ataque, você vai propor o jogo. Vai dar o contra-ataque, vamos dizer, tomara que não dê, né. Mas quando você se expõe e vai tentar o jogo, uma hora ou outra, você vai receber o contra-ataque. Então, tomara que o Pablo se encaixe, mas é mais ou menos isso que você falou. E a gente vai falar ainda muito do brasileiro da Série B, da Copa do Brasil, temos bastante coisa pra falar. Mas vamos fechar esse primeiro bloco do Paranense. Torcida realmente tem que comemorar o primeiro título de 2018. É um divisor de águas ali, porque dá uma tranquilidade. A gente já tá garantido na final do estadual. Curitiba continua esse período de testes e montagem do elenco pra Série B, que é o objetivo principal do nosso time pra esse ano de 2018. Só antes de fechar o bloco, uma pergunta pra você responder objetivamente. O Eliseu de 85 teria vaga no Curitiba de 2018? Olha, é difícil a gente falar da gente, né. Não, mas eu... Aqui pode, aqui pode falar. Você tá em casa, você tá em casa. Teria vaga, então. Com certeza teria vaga. E vários de 85, né. Ah, com certeza. Teriam vaga. Ah, não, aquele elenco. Aquele elenco. Aí você fala de elenco, por exemplo, lembro, já que o próximo adversário do Curitiba na Copa do Brasil é o Goiás. Teve um jogo lá em Goiás que o Edson não pôde jogar e jogou o Vicente. O que aconteceu? Vicente foi lá e fez um dos gols. O Vicente ponto esquerdo. É, então veja, já falecido, né. Vicente, o Gardel, o Zé Carlos, o Tobi. Então tem muitos jogadores, às vezes, que a torcida nem sabe que fez parte, né. Mas, por exemplo, o Zé Carlos. Lateral esquerdo, né. Lateral direito. Direito, né. Era mais direito. E o Vicente ponto esquerdo. Então, quanto ao Goiás, lá o Edson não pôde jogar, entrou o Vicente. Nada mais, nada menos. Foi lá e fez o gol. Então, quer dizer, isso mostra a força do elenco que a gente não tinha. Mas a gente vai querer ouvir mais histórias aí no segundo bloco e falando de Copa do Brasil. A gente já volta. Eu tenho uma novidade pra vocês. O Cochonautos fechou uma parceria com a gráfica, MM Gráfica. E, a partir de hoje, até o dia 20 de março, você vai ganhar 15% de desconto em todos os teus pedidos. Basta chegar lá e falar que viu na TV Cochonautos. Com certeza, um produto que vai agradar você. Estamos de volta. E agora a gente vai falar sobre Copa do Brasil. Curitiba venceu o time do Berlândia na semana passada e se garantiu na terceira fase. E agora, já no meio da semana, a gente enfrenta o Goiás. É, sobre o jogo com o Berlândia, eu acho que esse jogo até já mostrou um Curitiba diferente. Mais maduro, mais seguro defensivamente. É um time que não criou muito na partida, não teve muita chance de gol. Mas também não correu risco com o Berlândia. Eu acho que o Curitiba se mostrou maduro. Agora, uma coisa interessante que eu até quero perguntar pra você. E a torcida vem falando muito disso. E a gente viu muito disso no jogo com o Berlândia. E também nesse jogo com o Rio Branco. É que o Curitiba hoje é um time que toca muito a bola, inclusive pra trás. Isso é natural, né? Pra um time que quer manter a posse de bola. Principalmente quando encontra adversários fechados, né? Pra você encontrar espaço. Um espaço, você tem que tocar a bola. Tem que girar essa bola, né? É. As vezes, as pessoas, o torcedor, né? Vamos dizer, não gosta quando o time começa a tocar a bola pra trás. Lógico, você não pode exagerar nisso, né? Você tem que ter uma visão daquilo que é o correto e o que não é muito bom fazer, né? Mas, em determinados momentos, hoje, os times, o próprio Rio Branco, né? Joga um fechadinho. Marcando individual, né? Existe uma marcação quase que individual ali. Difícil o jogador se desmarcar, né? Então, as vezes, você pega a bola, olha pra frente. Todos marcados. Você vai arriscar o passe, você vai perder a bola. Então, em determinados momentos, você volta com a bola, toca pro teu companheiro atrás e taca a bola. Você taca a posse de bola, né? Então, os riscos são menores, né? Agora, lógico, vez por outra, você tem que tentar. Porque o outro time, o adversário, vai estar tu marcando. Mas o tentar depende muito do deslocamento do teu companheiro. Com certeza. Porque se o cara não se movimentar... Tem que achar alguém vazio ou alguma falha, né? Se o cara não se movimentar, o jogador não vai ter opção de passe, né? Você não vai ter opção. Então, se você levanta a cabeça, olha. Ninguém se movimentou, não deu a opção pra você passar. Então, voltar. E Curitiba tem feito isso nesses últimos jogos. Então, você tem que ter tranquilidade, você tem que ter calma. O jogo tem 90 minutos mais, né? Com os apréscimos, né? Hoje, os jogos têm tido mais apréscimos, né? 4, 5, né? Até se você rememorar lá, nós empatamos com o Parnaíba lá. 52 minutos. Aquele jogo, pelo certo, deveria ter até 10. 11 minutos de acréscimo. Pela cera que os caras fizeram, né? E estavam na deles. Mas nunca compensa da mesma forma, né? Mas assim, mesmo assim, às vezes tem jogo que acontece isso, que precisa 10 minutos de acréscimo. Os juízes, os árbitros dão 2, 3, 4 minutos, exagerando 5. Naquele jogo deu 7 minutos. E graças a Deus, né? Porque empatamos no último lance. Então, são situações de jogo que você, às vezes, analisando de fora, né? Então, voltar a bola, às vezes, nem sempre é errado. Então, ontem, várias vezes, por exemplo, o Wilson recebeu a bola, vindo. E ele tem qualidade para sair com a bola nos pés. Tem qualidade para sair jogando. E, às vezes, até em lançamento. E a nada confia nele, né? O lançamento ele dá e em condições do cara até concluir o lance. A gente já viu o gol do Evandro, né? Contra o Toledo, foi fruto de um lançamento do Wilson, né? Então, você veja, né? Então, são situações que, às vezes, voltar com a bola, né? Atrasar uma bola para o companheiro, nem sempre é errado, né? Às vezes, é uma forma de você até chamar o adversário. Agora, nesse futebol de hoje, onde o físico, ele prevalece sobre a técnica, eu não sei o que você pensa, mas eu acho que o deslocamento do jogador é o fator mais importante hoje para você furar uma retranca, né? É, é. Porque senão, não tem como furar uma retranca. Se você não fizer isso com todos os treinamentos que são feitos, né? Com os esquemas que um ou outro treinador, a maioria usa, utiliza, né? Se não houver o deslocamento, se não houver a opção para o jogador que está com a bola, não tem jogo, né? Não tem jogo. Você vai ficar mudando a bola. É o que você falou da técnica e da parte física, né? Então, lá na década de 70, de 80, o futebol prevalecia. No futebol brasileiro, né? Prevalecia 80% técnica e 20% físico, às vezes até 10. Hoje, inverteu. Hoje, é. 85%, 90% é físico. Quando dá 10% de técnica, a gente tem que levantar as mãos para o céu, que é o que acontece, né? Então, hoje, um atleta chega a correr 12 quilômetros numa partida. Naquela época, lá, a gente corria 4, 5, 6 quilômetros. O futebol era mais cadenciado, né? É, e era... você tinha, inclusive, mais espaço para jogar. Hoje, o cara vai dominar a bola. Já tem ali dois em cima, ali. Não que não acontecesse isso em alguns lances, né? Naquela época. Mas, o futebol era técnico 80%, físico 20%, né? Hoje, né? Então, naquela época, surgiam vários craques, né? Você pegava o time do Flamengo da época, né? Não precisa nem citar os nomes, né? Da Lega de 80, por exemplo. Todo mundo conhece, né? Eram várias seleções. É, o São Paulo, o Cruzeiro, né? O Pérdico Mineiro, o Reinaldo, né? O Pérdico Mineiro, o Reinaldo, um grande centroavante, né? Que eu computo como um dos maiores centroavantes que o Brasil já teve. O homem, dois centímetros ali, ele fazia gol, né? Dava aqueles toquinhos, cabeceava muito bem mesmo, sendo baixinho. Por falar em Reinaldo, dizem que você deu uma enquadrada num grande aço do futebol mundial. Que história é essa aí? Conta para a gente aí. Conta para o torcedor, que essa é curiosa, pô. Isso é, alguns já sabem dessa história aí, mas vamos contar, né? Porque o mais gente sabe. O torcedor precisa saber, né? No Brasileiro de 85, né? Vasco e Curitiba. Então, estava estreando esse rapaz que você falou aí, né? E aí, Vasco lá, 2x0, né? O Dino Sani era o treinador ainda, não estava o seuênio. Foi a quarta partida do Brasileiro de 85. E nós perdendo o jogo, né? Aí, como você falou lá? Chamou eu e o Heraldo, né? Nós dois fomos, aquecemos, ficamos ali do lado para entrar. Daqui a pouco, o Pinto, então, um cidadão ali do lado. Olhei, assim, um baixinho, assim, pulando, pulando. Eu falei, o baixinho, você quer aqui? Aqui não é jogo de fralda. Eu falei, aqui não é para criança, aqui. É jogo de profissional, rapaz. Imagina. A gente tinha que tentar, até isso, a gente tentava, né? Fazia parte ali da intimidação também. Nós estávamos perdendo o jogo. Eu falei, pô, eu tive a ideia na hora, né? Porque era um Pia ali. Eu falei, pô, esse Piazinho aí daqui a pouco, eu intimido ele, ele não consegue jogar, né? E falei aquilo, né? Aí o tempo passou. O Pia não retrucou? Não, só deu aquela olhadinha, assim, meio demandaca, assim. Falei, quem que é esse cara? Está falando para mim aí, né? E entramos no jogo. Aí o tempo passou, depois eu fui ficar sabendo, né? Quem que era o garotinho ali, o Piazinho. Mas teve um lance que ele participou antes, não... É, daí teve um lance... E originou o gol do Vasco, não foi? A bola foi na esquerda lá, eu acho que ele cruzou, né? E o Vasco fez o terceiro gol, né? Então, quer dizer, ele já entrou participando bem, né? E então tem essas histórias curiosas, né? Posso falar o nome? Quem que é o cara? Vou deixar vocês curiosos, hein? Não, mas era nada mais, nada menos, né? Que tinha 19 anos, né? Era o Romário, né? Ah, o Romário. Nada mais... Enquadrou o Romário, então. O Romário na época, né? É, a gente estava tentando, perdendo o jogo ali, nós queríamos, pelo menos... Foi a estreia dele, né? Foi a estreia dele, né? Foi o futebol profissional. É, esses dias até me postou alguma coisa falando que a estreia tinha sido contra o Curitiba. É. Mas bacana, é legal. Isso é o bacana, são as histórias do futebol. Você deve ter muitas histórias. As histórias do Florentino. A gente tem bastante história, né? Tem, jogamos aí com vários atletas que de renome nacional até internacional, né? E contra também. Então, no futebol você vivencia várias situações, né? Por exemplo, o Dario, por exemplo. O Dadá veio no Curitiba, não reeditou aquelas performances dele de outros times, mas o Dadá, ele tinha muito frio, né? Era uma época de inverno. Parece que o nosso inverno naquela época até parece que era mais frio. O Dadá jogou em 84, né? Em 83. Em 83. Então, o Dadá vinha, vinha com guarda-chuva, galocha, e sobretudo de tudo, e ia para o vestiário. E aí a gente se trocava e tal, vamos treinar. E ele ficava lá. Aí ele falava, olha, a hora que for começar o treino, você me dá um toque. Daí a gente avisava, daí que ele tirava a roupa com o frio que ele tinha, né? Então, são coisas que o torcedor não sabe. Não tinha nem como render, né? É, aqui ele não... Já venceu a carreira, eu acho. É, ele já tinha uma certa idade, né? É, em 1983, eu tinha o quê? 22 anos, ele já devia apelar seus 30 aí. O Dadá, para quem não lembra, ele fez parte da seleção mundial campeã de 1970, né? Em 1970, ele fez parte daquele ano. E ele tinha uns jargões bem modestos, assim, né? Que ele falava que... Como que é? Feio não é... Como que é feio não é... O gol, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. É, não, ele tinha várias fases. Se for pesquisar... O Dadá beija-flor, que ele parava no ar... É, ele falava que tinha três coisas que paravam no ar. Era o helicóptero, o beija-flor e o Dadá maravilha. É, tem outra dela, dele, que eu lembrei, no círculo militar, estava tendo um evento ali, não sei, que alguns jogadores foram, eu fui, e ele foi também. Aí foram entrevistar ele. Aí eu sei que ele falou lá, não sei qual foi a pergunta, não lembro, mas ele falou, não, mas eu tenho a solucionática para essa... Ah, sim, é, a pergunta também, né? Então, várias passagens do Daniel... Era um grande personagem do Ficapol Brasiliano. Ah, e cabeçava muito bem, né? Daí você falou da década do campeonato de 70, que o Brasil ganhou, a Copa do Mundo. Então, 70 para 83 já são 13 anos, e ele já vinha jogando. Então, que idade ele veio para o Curitiba, não me recordo, mas ele já tinha uma idade. Se não me engano, inclusive, a convocação dele foi uma imposição do presidente do Brasil, na época, ao Zagallo. Isso, parece que teve uma coisa assim. Eu não lembro quem que era o presidente na época, mas parece que foi uma imposição. É. Que o Dario Maravê... Em 1970, acho que era o Métis, não é? Eu acho que era ele. Em Milho Garrastas, o Métis. Parece que foi uma imposição dele a convocação do... E agora, uma frase que vai até mostrar para a gente como o tempo passa e passa rápido, né? Voltando ao nosso século, o que esperar do time do Curitiba contra o Goiás nessa Copa do Brasil? Eu acho que é o verdadeiro teste para esse time do Curitiba. Para a Série B, né? Nesse início de temporada, o Goiás é um time que a gente pode colocar até como equivalente ao Curitiba hoje. Eles fazem até campanhas parecidas nos campeonatos estaduais. É um jogo complicado. Serra Dourada tem um campo pesado, o Curitiba vai ter que mostrar muito mais futebol do que vem mostrando para conseguir o bom futebol. Não vai, jogando o que está jogando, que é um time em evolução, mas jogando o futebol que está jogando hoje, vocês acham que não vai ser um jogo tranquilo? Não, não tem. Vai ser bem difícil. O Goiás é comandado pelo Hélio dos Anjos, né? Que já passou aqui no futebol paranaense, no Atlético. Tem um bom jogador que é o Carlos Eduardo, um atacante que até o São Paulo teve interesse nele, mas não conseguiu levar. É um jogo... Atacante forte, né? Atacante forte, rápido. Tem certa técnica. É rápido. E é um jogo complicado para o Curitiba. O Curitiba não deverá ter o Vitor Carvalho, que saiu machucado no jogo de ontem, deve jogar o João Paulo. A grande... Não é a grande, mas assim, a forma do Curitiba jogar tem sido explorando os contra-ataques, jogando retrancado e saindo de velocidade. Vai poder usar isso contra o Goiás. O Goiás deve tomar a iniciativa do jogo, até para fazer um resultado que lhe traga mais tranquilidade na partida aqui em Curitiba. Mas é um jogo muito difícil, né? Com certeza, né? O Goiás sempre foi um time muito difícil de ser batido, principalmente lá, em 1985, como já dei o exemplo lá no outro bloco, que o Vicente fez o gol. Mas sempre, qualquer time tem dificuldades lá, né? Então, assim, o Curitiba pegou o Berlândia, um bom time, né? Mas eu acredito que o Goiás esteja num nível um pouco mais forte do Berlândia, né? Que o Parnaíba lá, que nós empatamos lá com as calças na mão e graças a Deus o regulamento nos presenteou, né? Com a classificação, né? Mas é um jogo bem diferente, né? É a chance do Goiás, digamos assim, de sair na frente. Porque depois ele vai ter que vir jogar aqui. O Curitiba vai jogar até menos pressionado, porque vai ter a chance ainda de, seja qual for o placar no Serra Dourada... Tem uma segunda chance. Tem uma segunda chance no Curitiba. E tem mais um fator que vai fazer com que o Goiás possa se abrir mais em casa, é que o gol fora de casa não tem mais o peso que tinha até o ano passado. Isso. E na Copa do Brasil os times tinham um pouco de medo de sair com tudo em casa, porque se toma um gol em casa, era complicado. Mas agora isso acabou, a decisão vai pelo saldo. Essa questão do gol, alguns são favoráveis, né? A retirada, outros não. Mas eu sou favorável, né? Eu gostava, eu achava que dava emoção. Eu sou favorável até porque a gente perdeu um título de Copa do Brasil por causa do gol fora de casa. Que o Vasco fez dois gols aqui e a gente perdeu um título por conta disso, né? É, bem lembrado. Mas assim, alguns gostam, outros não, né? Então, qual é o grande momento do futebol, né? Até tinha um programa com esse nome, gol, o grande momento do futebol. Então, o gol é importante, é o mais importante, digamos assim. Às vezes um time joga mal e o outro comeu a bola, engoliu o time adversário num lance. O time que jogou mal vai lá e ganha o jogo. É o gol que determinou, né? Mas é isso aí, né, Marcelo? Mas é isso aí. Eu queria até agradecer eles, eu, pela tua presença. E você vai ser sempre bem-vindo. Esperamos outras vezes contar com a tua participação. O torcedor sempre gosta dessas histórias no futebol. É, sempre agregam muito pra gente. O convite já tá aqui aberto pra quando você quiser voltar, a casa é sua também. E pra finalizar o programa, um programa que foi festivo, comemoramos o título do Curitiba, eu queria prestar uma homenagem a um torcedor do Curitiba, que era um dos assíduos participantes, comentaristas do site, né, Ricardo? Cochanaldas. Era polêmico, mas sempre tava dando a opinião dele, que é o Júlio César da Silva Júnior, o famoso J. César. É, ele ficou conhecido como Murtigão, né, pelos torcedores. Ele era bem polêmico ali, mas tava sempre dando opinião. No sábado ele faleceu e a gente presta a sua homenagem a ele, porque o site Cochanaldas é o site da torcida do Curitiba. E a gente forma uma grande família, a gente sempre tá conhecendo muita gente no mundo virtual, nem todos a gente conhece pessoalmente, mas a gente fica muito sentido e os sentimentos vão pra família também do Júlio César e pra, eu creio que toda a nação Coxa Branca também está conosco nesse momento. Tchau. Tchau. Tchau.